Salve, salve minha gente! Estamos de volta aqui a nossa aula, que traz como pano de fundo a tragédia do Rio Grande do Sul para ilustrar o que a nossa disciplina tem a ver com essas situações extremas ou insólitas que acontecem aqui no nosso país. Nessa parte 2, a gente vai falar de um tema bastante cobrado em prova de concurso e a gente vai usar a tragédia do Rio Grande do Sul para mostrar para vocês como funciona na prática essa nossa disciplina. A ideia é sair da teoria e levar vocês para a prática. Pessoal, a gente sabe que o Rio Grande do Sul está passando por uma situação extremista, uma enchente de magnitude colossal. Praticamente todo o estado está debaixo d'água, somente a serra e alguns estados ali mais para o oeste não foram afetados. Então, boa parte do pessoal do Rio Grande do Sul e do leste está todo debaixo d'água. Então, é uma situação insólita, não tem como orçamento imaginar isso. Imagina, você ano que vem imaginar que vai vir um vulcão e vai entrar a erupção do nada aqui no nosso país e vai lançar larvas para três estados no Brasil. Isso é uma coisa inimaginável no nosso país. Então, para isso se utiliza do crédito extraordinário. Gente, não tem uma das coisas mais cobradas em prova de concurso da nossa disciplina. E aí eu trago para vocês quais são as ferramentas que o estado tem, dispõe, em relação a fazer frente nessa situação. Uma delas é, como eu já falei, o crédito extraordinário. Por meio de medida provisória, o governo pode abrir despesas para sanar tais situações. Está aqui, o crédito extraordinário, crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 369 milhões. Está aqui, o Presidente da República, parará, por meio de medida provisória, fica aberto um crédito extraordinário a favor do tal Ministério, um valor tal, tal. Essa medida entrevigou na data da sua publicação. A gente sabe que o medida provisória tem força de lei no momento da sua edição. Está aqui, então, a questão programática, a classificação da despesa e tudo mais. E aí, esse crédito foi aberto dia 29 de abril, quando começou a situação lá e tal, não tinha nem magnitude. Você vê que R$ 369 milhões é muita grana, mas olha a próxima medida provisória. A medida provisória que foi aberta dia 11 de maio de 2024 já é de R$ 12.179.438.240. Quer dizer, quase, sei lá, 30 vezes mais do que o valor anterior. Por quê? Porque agora estamos diante de uma situação bem insólita. Foi aberto aqui um crédito extraordinário por meio de medida provisória, como respeita, respeitando a Constituição brasileira. E aqui está o valor dele, R$ 12 bilhões e pouco. E temos aqui as operações de crédito como financiadoras desse processo. Você percebe que no crédito anterior não tem a indicação da fonte. Vou explicar isso daqui a pouco. A fonte não foi indicada. Geralmente, quando o valor é mais baixo, assim, geralmente não se indica, não. Quando o valor é bastante alto, como esse aqui, é melhor indicar. Vou explicar lá na frente. E está aqui, eu trouxe só um anexo. Esse aqui são os anexos da lei. Dessa medida provisória. E aí só tem um anexo, mas são vários anexos. Esse valor vai ser distribuído para vários ministérios que estão aí na linha de frente no combate a essa enchente que está no Rio Grande do Sul. Vamos agora às características dele. Bom, para sanar essa situação insólita, incomum, abissal, que acontece no Rio Grande do Sul, para fazer frente às situações e despesas urgentes, como as de calamidade pública, comoção interna ou intestina, segundo a lei 4.320 e guerra, o governo pode abrir crédito extraordinário nos dois, um dos dois, um dos tipos de créditos adicionais, desde que eles sejam, o que é, além de urgentes, imprevisíveis segundo a Constituição Brasileira ou imprevistas segundo a lei 4.320. Se liga aqui nesses dados. Quando o crédito foi criado, em 64, por meio dessa lei, ela estava a palavra imprevista e a palavra intestina. A Constituição de 88 substituiu a palavra intestina por interna e substituiu a palavra imprevista por imprevisível, que é mais correto nessa situação. Bom, imagina a lei orçamentária anual da União, ou do Rio Grande do Sul como um todo, ou da Prefeitura de Porto Alegre, e aí, vamos dizer que eles estabeleceram aqui os valores e as despesas correspondentes. 180 para defesa civil, 550 para obras, 350 para pagar pessoal, 900 reais para aposentados, etc. Beleza. Isso aqui é a lei orçamentária anual aprovada para um ano qualquer, um ano aí, sem anormalidades. Só que imagina que, por algum motivo, eu tenha que abrir 20 reais para defesa civil. Se essa enchente fosse uma enchente dita normal, uma enchente aceitável, sob o ponto de vista humano, emergencial, talvez um acréscimo a uma despesa que já estivesse na loa já sanasse, por exemplo, por meio de 20 reais aberto por crédito suplementar. Ah, a despesa pode ter sido urgente? Pode. Ou não? Sim, mas desde que seja previsível. Ou seja, desde que conste previamente na lei orçamentária anual, porque o crédito suplementar não cria despesa nova, apenas suplementa ou completa uma despesa que já está na loa. Ok. Temos também na legislação brasileira a autorização para que o crédito suplementar possa vir já pré-autorizado na lei orçamentária anual. Beleza? Só que é o seguinte, imagina que o Estado queira comprar carteiras para as escolas lá do Rio Grande do Sul, federais ou municipais, dependendo da situação. E aí eu abro um crédito especial, que não é o caso aqui. Então vamos colocar aqui, aqui não é enchentes, seria para comprar carteiras. Ok? E aí vem as enchentes, né? Ou seja, aquilo que nem a defesa civil, que estava autorizada na lei orçamentária anual, conseguiu imaginar ou fixar o que deveria acontecer. Então, como essas enchentes não estavam no orçamento previamente, no valor de 90, esses valores são apenas irrisórios, tá? São apenas ilustrativos. Eu vou abrir um crédito extraordinário, pessoal. Qual a diferença do especial? É que no especial, ele não tem o caráter de urgência e imprevisibilidade ao ser imprevista. Ah, e qual a diferença em relação ao suplementar? É que no caso do extraordinário, a despesa não consta no orçamento. Então, qualquer resgate das pessoas que estão em cima de postes. Como é que eu vou colocar isso no orçamento? Resgate de cães que estão em cima do telhado. Como é que eu vou colocar isso, pessoal, no orçamento? Isso não existe. Até porque eu já tenho uma ferramenta ali guardada para utilizar nessa situação, que é o crédito extraordinário. Então, o crédito extraordinário, ele não consta na lei orçamentária anual de maneira alguma, mas a despesa autorizada por ela será considerada, atenção, como orçamentária, tá? Isso explica por que uma despesa autorizada à conta de créditos adicionais tem que passar pelo crivo do empenho, liquidação, pagamento, tem que respeitar a classe da despesa, etc, etc. Tudo certo? Característica do crédito extraordinário. Deve carregar consigo um crédito extraordinário. E pode carregar consigo. Deve carregar consigo a abertura, inicialmente, por meio de medida provisória, segundo a Constituição Brasileira, ou o decreto, segundo a lei 4.320,64, para depois serem autorizados pelo poder legislativo. Quer dizer, ao contrário dos outros dois créditos adicionais, suplementares especiais, o extraordinário, ele pode ser aberto primeiro para depois ser autorizado. Os outros dois, ao contrário. Primeiro é autorizado para depois ser aberto. E, por fim, deve carregar consigo o respeito aos estágios de classificação da despesa, os princípios orçamentários, da exclusividade, especificação, a identificação da unidade gestora responsável, geralmente o Ministério, e as regras constitucionais como um todo, principalmente o artigo 67 da Constituição. Agora, o crédito extraordinário pode, não é obrigado, pode carregar consigo, indicação prévia do recurso que eu custei, se não indicar no ato de abertura, a fonte, vincular-se-á, em momento posterior ao excesso de arrecadação. Então, na hora que eu for indicar previamente, se eu quiser indicar previamente, eu tenho cinco opções, pessoal. Excesso de arrecadação, superágio financeiro, anulação de despesa, operação de crédito e reserva de contingência. Eu posso indicar qualquer uma. Não indiquei, cometei crime? Não, não cometi crime. Mas eu fico vinculado apenas a uma das cinco fontes, que é o excesso de arrecadação. Então, fica mais arriscado. Por isso que quando o governo abre um crédito extraordinário de bilionário, é melhor ele indicar, porque vai na frente, vai que não tem excesso. Outra coisa, pode carregar consigo a necessidade de se reforçar. Vamos dizer que o crédito extraordinário, ele foi aberto para o Ministério, para combater a enchente. De repente, resolveu 50% do problema. mas eu preciso de mais, reforçar aquela despesa mesmo. Então, eu vou abrir um crédito suplementar? Não. A necessidade de reforçar diante de um crédito anterior insuficiente, nesse caso, não se utiliza o suplementar, mas sim outro crédito extraordinário. Cuidado. O crédito suplementar, ele só pode suplementar uma despesa que já está na lua. Se a despesa foi criada à conta de outro crédito adicional, especial e extraordinário, ele tem que ser suplementado, reforçado, por um crédito da mesma espécie e não suplementar. Beleza? A justificativa e motivação também não precisam estar junto, porque a situação é de urgência. Geralmente, vem assim, para o fim que especifica, ou para atender programação constante anexo. Entendeu? Então, não é obrigatório ter a justificativa nem a motivação da abertura desse crédito. E a possibilidade de reabertura, que o suplementar não tem. se o ato de abertura e autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício, ou seja, de setembro a dezembro. Perdão. E que haja saldo no dia 31 de dezembro, que é a diferença do valor empenhado menor do que o valor, aliás, que o valor usado seja menor do que o valor empenhado. Aí eu tenho um saldo, eu posso reabrir. E, claro, acontecer de ter fonte para abertura de crédito adicional extraordinário. Lembrando que a fonte para reabrir, aí só é o superágio financeiro. Não confundir com o excesso, minha gente. Excesso é quando você não indica previamente a fonte. Aí você se vincula ao excesso. Nesse caso aqui, é se você reabrir para o ano que vem. E a gente vai ver nesses dois créditos se pode reabrir ou não. Que é apurado sempre no ano anterior ao da reabertura. No caso, 31 de 12. pelo balanço patrimonial. Bom, em relação ao crédito extraordinário, como é que se processa o crédito extraordinário? Sempre primeiro abre, tá, gente? Sempre primeiro abre. Quem abre no Brasil? Poder executivo. Como é que se abre um crédito? Se abre um crédito na União por meio de medida provisória, segundo a Constituição Brasileira. tá? Artigo respeitando sempre o artigo 62 da Constituição. Ou decreto. Ou decreto. Segundo a lei 4.320, 64. Beleza? Ah, mas o que está imperando hoje? Na prática, só se utiliza o MP. O decreto está com letra morta, só cai em prova de concurso. Ah, e os outros entes da federação? Se o Rio Grande do Sul quiser abrir um crédito. E se Porto Alegre quiser abrir um crédito extraordinário, passa na situação, por exemplo, das ruas em Porto Alegre. Aí, nesse caso, pessoal, a regra já é o decreto. A regra não é a medida provisória. Segunda a lei 4.320, 64. Ah, mas pode ser medida provisória? Pode. Medida provisória pode, tá? Desde que as leis orgânicas nos municípios IDF e as constituições estaduais nos estados assim determine. Então, tem que ver lá na Constituição Estadual do Rio Grande do Sul ou na lei orgânica de Porto Alegre ou nas cidades que foram afetadas, se há a possibilidade de medida provisória e, obviamente, seguindo aí pelo preço da simetria, né? Pelo preço da simetria é a possibilidade de ter a abertura de crédito adicional por meio de medida provisória. Ah, e depois de aberto? Aí sim, ó. O envio será imediato para o legislativo respectivo. Ok? Então, assim, ó. Abrir hoje imediatamente tipo daqui a duas, dois minutos tem enviado para o Congresso Nacional se for na esfera federal, tá? Se for no Rio Grande do Sul para a Assembleia para Porto Alegre e Câmara, etc. Cai na prova muitas das vezes 48 horas, entendeu? 72 horas. Não, é imediatamente o ato de abertura tem que ser enviado para que haja o quê? A autorização feita pelo poder legislativo. No caso da medida provisória é transformada em lei ordinária. aí tem um prazo lá constitucional de 120 dias que é 60 prorrogado mais 60 se não for aprovado depois de 45 dias ficam sobrestadas as legislações que estão tramitadas no Congresso aquela coisa constitucional que a gente já sabe, tá? Então, não esquece, pessoal primeiro você abre depois é que você autoriza. Nos outros dois créditos adicionais é o contrário primeiro autoriza para depois abrir. Bom, em relação a reabertura que a gente já viu que há a possibilidade de ter o crédito extraordinário nós temos aqui um ano inteiro, né? E os últimos quatro meses do exercício. Se um crédito extraordinário for aberto durante o ano a regra é que ele tem que ser usado até 31 de 12 até aqui, ó. Ok, beleza. Se o crédito extraordinário for aberto nos primeiros oito meses do exercício ou seja de janeiro ao final de agosto deve ser usado até 31 de 12 sem exceção. São os casos que a gente viu. Agora, se eles forem abertos nos últimos quatro meses do exercício ou seja de setembro a dezembro aí há uma exceção, tá? Como esses créditos aqui, ó foram abertos nesse caso aqui 29 de abril e o outro 11 de maio eles não entram nesse hall de exceção. Eles têm que ser usados até 31 de 12 e Zé Fini senão perde o valor. Lembrando que haverá a exceção se primeiro caso primeira condição é se foi aberto nos últimos quatro meses que já está aqui ok e se houver saldo se houver saldo e houver fonte para reabrir lembrando que a fonte é o superávit financeiro apurado justamente no ano anterior de 31 de 12 se acontecer isso haverá então vamos dizer que essa situação de Porto Alegre a gente não quer mas se perdure até o final do ano se um crédito desse for aberto aqui pessoal aí há a possibilidade de ser aberto para 2025 tudo certo? beleza vamos treinar o município X abriu crédito extraordinário para cobrir despesas imprevistas opa se ele está falando imprevistas ele quer que você siga a lei 4.320 não a letra da constituição veja pessoal a prova de 2022 ainda cobra a lei e os gentes destinados ao combate a varíolas dos macacos cuja transmissão cresceu exponencialmente nesse município então não havia na lua isso aí contudo o valor do crédito extraordinário não foi suficiente ele já abriu porque não estava na lua um crédito extraordinário para cobrir todas as despesas necessárias ao combate dessa doença cuja transmissão continua ascendente em evidente perigo à saúde pública nesse caso considerando-se que a abertura do crédito extraordinário foi omissa então faltou dinheiro para a continuidade de medidas de enfrentamento à doença o município X tem que fazer o que? deverá abrir novo crédito extraordinário para reforçar então muitos alunos meus chegam na minha aula já estudaram aí em outros lugares falam assim Paulo eu decorei que reforça é crédito suplementar erro é a mesma coisa que você decorar urgente crédito suplementar não pode aliás você não pode memorizar e decorar urgência para crédito extraordinário porque eu posso abrir um crédito suplementar em situação de urgência desde que o crédito esteja previsto desde que a despesa esteja prevista no orçamento resumindo se você tem um crédito extraordinário aberto no valor de 10 para uma despesa que exige 25 aí eu quero abrir um novo crédito para reforçar esses 15 a mais então você vai abrir um novo crédito extraordinário então o crédito extraordinário ele não é reforçado por um crédito suplementar que só suplementa uma despesa já consta na lua então a resposta é certa a letra B de bola em um determinado estado movimentos populares reivindicatórios de rua foram tomados vulto tomando vulto cada vez maior a ponto de representar séria ameaça à vida e ao patrimônio das pessoas então isso aqui é chamado de comoção interna segunda questão de comoção ou intestina segunda lei 4.320 64 ok criando uma situação social sem precedentes naquela estado em razão disso as autoridades estaduais decidiram que seria necessário equipar com urgência a polícia estadual local com elementos tecnológicos e humanos capazes de enfrentar o aumento da violência com essa situação de comoção intestina opa de novo ele está segundo a lei que é uma prova um pouquinho mais antiga mas você vê que nova, antiga cobra sim não tinha sequer sido prevista por ocasião da elaboração da lua gastos dessa natureza não chegaram a ser previstos no orçamento estadual para aquele exercício a palavra prevista inclusive está errada deveria ser fixada com base da lei com o resultado dessa falta de previsão o que o governo tem que fazer uma coisa análoga no caso do Rio Grande do Sul poderá haver autorização para a realização de créditos adicionais classificados com crédito ordinário que deverão ser abertos em medida provisória ou como a gente está falando do Estado decreto o qual deverá ser dado imediato conhecimento ao poder legislativo a letra A está errada ou não a letra C está errada ordinário porque ordinário já está no orçamento a letra D está errada suplementar e a letra E está errada urgente urgente é a situação não é o crédito então por isso que é a resposta realmente letra A e assim finalizamos nossa aula claro que aqui é uma espécie de interpretação tentando alocar o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul a questão da AFO qual a função da AFO quais são as ferramentas que a AFO tem levando tirando você da teoria e levando você para a prática para que seu aprendizado seja muito mais completo digamos assim então mais uma vez aqui a gente está no vídeo tentando associar o que aconteceu no Rio Grande do Sul ou em outras situações análogas a nossa disciplina fazendo com que você como eu já falei saia da teoria e vá para a prática associando essa teoria e prática que o aprendizado seja muito mais complexo e muito mais completo para que você não se não se perca na hora da resolução de uma questão em prova de concurso tudo bem? espero que você tenha gostado desse vídeo espero ter esclarecido para você como é que funciona o processo em relação especificamente ao que aconteceu no Rio Grande do Sul para o crédito extraordinário em si gostaria que você se você achar pertinente compartilhasse esse vídeo com seus colegas curtisse comentasse dissesse qual o tema que você queria ver nos próximos vídeos dessa saga que a gente está fazendo essa série aí para vocês tudo bem? fico muito feliz do seu acompanhamento aí da sua visualização bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro